É, não, só pra corrigir, o Raniel já tinha saído de campo, né? Olha aí. É, vamos ver de novo o Henrique faz a finta. Henrique golaçou! Henrique golaçou! Palmeiras, tem que chute lá de trás do meu campo! É, não correto seria, né? Nessa time do Palmeiras, você tá batendo pro gol! Gol! Lá vem ele, carrega a bola, flutuou no ganho! Pra cobrança, aliás, pra cobertura. Faz o giro, olha o Henrique, olho nesse moleque, 15 anos de idade e muita! Semana pra jogada do Palmeiras! Tudo isso aos 48 minutos. Sempre! Vem os cachorros através do Luiz Guilherme, tenta armar o contra-ataque, toca esperto. Vem aí o Palmeiras, vem aí gola na entrada da grande área, Henrique dominou, tá passando o massinho, Henrique ajeitou, bateu! Gol! Auan Santos, recupera o Henrique, vai na velocidade, tomou a frente dele e olha o gol! Vacilo! Bateu o Juninho, pegou mal na bola, chega pra cortar o Henrique, olha o Henrique, apenas 15 anos, olha o Henrique, partiu! Vencendo o jogo, dois gols a um, desce o time do Palmeiras. As primeiras posições, olha lá aí, olha o time do Palmeiras, é boa a bola, pode pintar o gol e o gol! Eles não conseguiram encaixar a marcação, estavam olhando outra coisa. E olha o Henrique, tem liberdade o Henrique pra fazer por cobertura um golaço! É gol de... Rebendando mais um garoto aí, Fabiola, 1,90m em vergadura. Exatamente, não tem bola perdida. Todo mundo... Quando vem o Palmeiras pra frente, é um Deus dos... Olha ele aí, Henrique rabiscou, tentou fazer o corte. Acabou sendo parado, Henrique bate... Gol! Gol! Toma posse de bola, equipe do Palmeiras e a bola esticada no Henrique. Jogador jovem grande, era bote! Gol! Chega Arthur, o empenho agora o Henrique pra roubar essa bola pro time do Palmeiras. Gabriel Silva... O Tinei Oliveira que hoje tá comandando o Havaí. Acabou de conquistar o acesso, inclusive, com o Havaí pra primeira de... Dominou, driblando o Kevin, tocou na área, Zé Vitor afastou, sobrou pra Henrique. Gol! Estaduais de base do país, saída errada do Flamengo. Tentativa do Henrique, dominou, bateu! Gol! Primeiro tempo, desce o Palmeiras. Lá pela esquerda o Jean Cardos. Dentro da tabela, fugiu o Palmeiras, apitada, bateu pro gol! A bola vai sobrando, olha a tentativa do Chifrugou, defendeu o Breno, a sobra de bola! A gente sabe o Giovanni, faz o levantamento lá pra dentro da Henrique! Gol! E aí, pra fazer um churrasco com esse pessoal todo, aí age a dinheiro, hein? É, age a festa. Goleiros, sai, ia sobrando ali pro Gabriel Vareta. ...a marcar um gol pela Copa São Paulo, 15 anos, 5 meses e 11 dias. Lance, você agachar o passe, Cauã Santos, Henrique, depolução, Cauã Santos, grande lance, devolveu a Henrique, na grande área, agora sim, posição legal, vem um chute! Botaco, Alain, Cauã Santos, tocou pra Carlos Eduardo, recebeu de volta, vai pra área, vai finalizar, perda esquerda, bateu! No jogo, grande área, Henrique dominou, 3 em cima dele, ficou difícil, mas ainda retoma, Henrique, bateu com a pena esquerda, no vooão! ... ... ... ... ... ... ... Legenda por Sônia Ruberti